Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Inversor SPWM simples com 555 parte 2 Nesse tutorial eu vou falar sobre o circuito de alimentação Tem que ter cuidado para não misturar e fazer uma grande paçoca de ampere queimado Vamos lá? Observe a foto da montagem Observe que a etapa de potência está montada em uma protoboard separada Vou mostrar o porquê Veja que no diagrama a etapa de potência está desenhada numa caixa separada Então a ideia desse projeto é montar duas placas Uma com gerador SPWM e outra com a potência Isso é o que acontece na maioria dos inversores comerciais Veja o inversor na figura O mesmo gerador poderá ser usado com várias configurações de potência Assim, montando o gerador de PWM Eu poderei testar e estudar com cuidado a etapa de potência Que no meu ponto de vista é a mais complexa Para evitar a interferência do circuito de potência com o circuito do gerador de PWM Eu coloquei um filtro composto por L1 e C5 Para que você veja a importância desse filtro Eu vou mostrar como cheguei aos valores do diagrama Vai ser bem instrutivo Veja a figura sem o filtro Eu coloquei o filtro antes de montar o gerador da senoide Por isso o gerador da senoide não aparece nessa figura Até chegar no valor do diagrama Eu fiz vários testes que vou mostrar agora Comecei ligando direto a alimentação entre a etapa de potência e o gerador PWM O circuito funcionou Mas a lâmpada ficou piscando e a forma de onda ficou bem distorcida Veja na figura Logo em seguida eu montei um filtro simples com uma resistência de 10 ohm Em série com a alimentação positiva E um capacitor grande para o terra A forma de onda melhorou bastante Observei que a tensão na saída caiu um pouquinho Mas esse já é um filtro possível de usar A vantagem é a simplicidade Se você não tiver um indutor Use esse filtro com a resistência Em seguida coloquei um indutor no lugar da resistência Primeiro um indutor de 100 micro-R Veja como a forma de onda ficou boa E a tensão na saída aumentou um pouquinho Claro, o indutor não tem queda de tensão contínua E depois de testar um indutor de maior valor Cheguei no indutor de 10 micro-R Nesse tipo de aplicação as variáveis são muitas Aí, o melhor é ir ajustando na prática A forma de onda ficou bem limpinha Viu como é importante o filtro? Não menospreze Não menospreze, use sempre Veja o vídeo com todos os testes Esse é o circuito sem filtro algum A alimentação está ligada direto Vamos ligar? Veja a lâmpada acendendo estranho Está cintilando Opa, a imagem do osciloscópio não estava ligada Vamos ligar e ver a onda gravada Veja a senoide apresenta uma interferência Aparece direitinho na senoide Que coisa fantástica Vamos tirar esse octoacoplador Não foi usado Vamos limpar a área Vamos colocar um capacitor de filtro violento 1000 micro-Farads Agora vamos botar uma pequena resistência E insere com a alimentação 10 Ohm Vamos ligar Olha aí Melhorou bastante A interferência sumiu O filtro está funcionando Vamos colocar um indutor O Daniel tem um monte Vamos começar com 100 micro-Henris Vamos ligar e ver a forma de onda Olha que beleza Ficou limpa e a tensão aumentou um pouquinho Claro, o indutor não tem resistência alguma Agora vamos botar outro um pouco maior 470 micro-Henris Só para ver o que acontece Funcionou também? Mas parece que piorou um pouquinho Vamos colocar outro indutor de menor valor então Vamos colocar um indutor de 10 micro-Henris Vamos ligar Vamos ligar Opa, deu um resultado bem interessante A onda ficou bem limpinha Então vamos usar esse indutor Você viu nesse tutorial A importância do filtro na alimentação para diminuir a interferência no circuito Esse indutor colocado dessa forma é chamado de choque Além do capacitor eletrolítico é comum colocar um capacitor de cerâmica em paralelo com o eletrolítico O capacitor de cerâmica funciona melhor em altas frequências Pode ser um capacitor de 10 nanofarads a 100 nanofarads No próximo tutorial vamos ver a etapa de potência E por favor, se você não é inscrito, se inscreva E marque o sininho para receber as notificações do canal E não esqueça de deixar aquele like E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica E fique atento ao canal do Professor Bairros Para mais tutoriais sobre eletrônica Até lá! Tchau!